O segundo reencontro Levi-Roney de 2021 aconteceu, então, nesse último domingo, dia 3 de outubro, em Madri, na Espanha, né? Como a gente já havia anunciado com antecedência pra vocês, que o William Levi e Maite estavam confirmados nesse evento, então aconteceu, né? No último domingo, foi transmitido aqui no Brasil também ao vivo pelo canal Brasil, né? Que é um canal da Globosat Play, e também muitas coisas aconteceram. Infelizmente, não houve aí um contato de Levi com Maite, né? Não conversaram, não tiraram fotos, como aconteceu no último evento, né? Algo que nesse evento que aconteceu ontem, já era visível, né? Que não iria ter um contato dos dois, porque já na vez passada, que a gente esperava uma aproximação dos dois, Levi surpreendeu e apareceu com a Elizabeth Gutierrez, né? E nesse evento, não estava a Elizabeth, mas também com o Maite, não houve uma reaproximação dos dois. Nesse vídeo de hoje, vou trazer todos os compilados de stories, vídeos, que aparece o William Levi, Maite Perrone e os outros convidados também. Inclusive, nesse evento, estava Rodrigo Santoro, né? Que é brasileiro. Estava também Regina Cazé, Bárbara Paz. E também outros nomes aí da TV mexicana, que a gente já conhece, né? Inclusive, o ex-namorado de Maite Perrone. Até o pessoal estava brincando, né? Que foi postado uma... O Mano de La Parra posta uma foto com o Levi. Aí, comentário assim, de férias com o ex, tá diferente, né? Enfim, né, gente? Vamos ver esses stories, então, nesse vídeo de hoje. Eu amo o Brasil! Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a esse vídeo novo aqui do nosso canal GugaTube, que sempre tem o melhor conteúdo todo o tempo, né? E hoje, vamos falar, então, da última premiação, né? Dos prêmios platino do Cine Ibero-Americano, que aconteceu em Madri, na Espanha, no último domingo, dia 3 de outubro de 2021. Foi a oitava edição da premiação, né? No ano passado, em 2020, aconteceu, mas foi uma versão online, né? Devido à pandemia. E esse ano, então, foi uma alegria para todos, porque puderam se reunir presencialmente, né? Grandes nomes de vários países da língua espanhola e portuguesa, né? Como México, Brasil, Argentina, enfim, né? Algo, assim, gigante, né? Até como o Levi fala, é algo para valorizar a cultura latina, né? Os que falam em espanhol e também os portugueses, né? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar todos os stories, as aparições de William Levi, de Maitê Perroni, Inclusive, William Levi com o ex-namorado de Maitê Perroni, né? O Manny de La Parra, os dois também são os amigos, né? Inclusive, Eric Elias, que foi rival do Levi lá no passado, pelo amor de Elizabeth, também aí, né? Não tiraram fotos juntos, mas Eric Elias postou um story e marcou o Levi, então, algo assim. Foi uma noite, assim, né? Até que mexeu com os corações da gente, né? Muita gente acompanhando ao vivo aqui do Brasil, né? Pelo canal Brasil, esperando o encontro do Levi com a Maitê, mas não aconteceu. Nesse vídeo, vamos ver tudinho e legendado o que for necessário, tá certo? Então, já chega clicando no like, deixa seu joinha, meu povo, é muito, muito importante. E se inscreva e ativa o sininho, se você é novo por aqui. E te convido a se tornar membro do canal. Clica no botão Seja Membro logo abaixo, siga o passo a passo, se cadastre e pronto. Quem é membro, tem acesso a benefícios exclusivos e ainda concorre a sorteios todo mês, como essas xícaras aqui, ó. Ou então, essa xícara aqui, ó, do filme Em Braços de um Assassino que você pode ganhar. Ou então, o perfume Magnate do William Levy. Quer ganhar esse perfume aqui? Então, é só se tornar membro e ficar ligado nas promoções e novidades do canal. Então, se junta ao canal, se junta à família se tornando membro, tá bom? Vamos, então, falar dos prêmios platino do cine ibero-americano em Madrid, né? Que isso é feito em Madrid. A gente tem muita gente que conseguiu acompanhar aqui do Brasil pelo YouTube, né? Tinha o canal do TNT da América Latina que estava transmitindo no YouTube ao vivo. No canal Brasil foi transmitido também, aonde tinha uma tradutora, né? Que ela, tudo o que ia acontecer no evento ali ia traduzindo o que o pessoal ia falando, né? Então, a gente não conseguiu acompanhar bem o que aconteceu, as premiações. O Brasil teve três nomeações, né? De filmes e séries ali, mas infelizmente nenhum venceu. Nenhum trouxe o troféu para o país. Mas o que importa é que estava nomeado, né? Também estava a Regina Cazella no evento. Vários artistas aqui do Brasil, né? Rodrigo Santoro, Bárbara Paz e alguns outros. Olá a toda minha gente, sou o Willem Levy. É um prazer para mim estar aqui com vocês em Platino. Os prêmios platino. E antes de continuar vendo os stories e tudo o que aconteceu na noite de galo dos prêmios platino, eu te convido, então, a fazer um comentário logo abaixo. Mas só comenta depois que apareceu o anúncio no vídeo, tá certo? Sabe quando do nada, no meio do anúncio aparece um... É, no meio do vídeo aparece um anúncio do nada. Você não pula o anúncio. Deixa o anúncio rodando, porque isso me ajuda muito, pessoal. Me dá uma graninha extra e ainda ajuda o vídeo a ter mais engajamento. Então, deixa o anúncio rodando. E enquanto aparecer o anúncio, vai logo abaixo e comenta. Você acha que Levy e Maitê tem amor mal resolvido? Por que será que eles não conversaram no evento? E nesse evento, né, não tem a desculpa de... Porque a Elisabeth estava junto, porque ela não estava. Então, estranho, né? Não se conversarem muito. Claro que, em um momento ali onde a Maitê foi apresentar uma das categorias, Levy estava na plateia, né, e tal. E quando o Levy apresentou também, Maitê também estava na plateia. Então, um assistiu o outro, né? Houve algumas trocas de olhares, segundo algumas pessoas perceberam na premiação. Houve algumas trocas de olhares dos dois e tal. Mas somente isso. Apenas isso. E outra coisa que chamou a atenção na premiação também, Foi que Manny de la Parra, né? O ex-namorado de Maitê Perroni, estava sentado, né? Na frente dela. Inclusive, ele postou um story, né? E gravou ela também e tal. Então, isso mostra que os dois, né? Apesar de tudo, tem uma boa relação, né? Eles terminaram, acho que amigavelmente, lá em 2012, 2013. Quando eles terminaram uma relação amigável, se dão bem, graças a Deus. São, assim, aqueles dias que se dão bem, né? E atualmente, ambos estão solteiros, né? Muitos fãs aí até chipam os dois. Mas, se for pra ser, né? Deus sabe o que vai acontecer. Inclusive, tem uma matéria do site maiteperroni.org, Que foi lançada em 2011. Onde falava que Manny de la Parra, né? Na época que Manny de la Parra era namorada de Maitê. Porque tinha informações que disse que Maitê não conversava com o Levi nos bastidores da novela Triunfo. E nem se davam bem por conta de Manny de la Parra. Porque Manny de la Parra não queria que seu namorado ficasse chateado. Porque naquela época já havia muitos murmurinhos, né? Então, dizem algumas notícias também. Que Manny de la Parra e Manny de la Parra terminaram por conta disso. Porque muita gente estava falando que Manny amava a Levi. E ela só estava com o Manny pra esquecer do William Levi e tal. Então, dizem que terminaram o relacionamento. A gente não sabe o que realmente aconteceu. Mas, segundo informações, era isso. Manny de la Parra tinha muito ciúme do Levi. Mas, com certeza, combinavam bastante. Mas não deu, né? Mas agora são grandes amigos e estavam na premiação juntos. Agora eu vou deixar passando aí todos os stories, tá certo, pessoal? As imagens, os stories, tá? Tudo legendado pra vocês. Vocês assistam com calma. Peguem o seu chá, o seu chimarrão, o seu café, o seu refrigerante, a sua água. Eu recomendo a água que é mais saudável. E assistam aí essa sequência de stories. Tudo legendado pra vocês, tá bom? Pra vocês verem tudo o que Levi falou, o que Maitê falou. O que aconteceu na noite de premiação. Confira agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Para nós, ter uma entrega de premios como esta significa muito. Eu estava apresentando os premios de música nos Estados Unidos e estávamos comentando que não há quase premios para cinema e televisão ibero-americana. Então, eu acho que é algo que nos representa mundialmente muito bem e acho que todos os artistas, escritores, diretores, companheiros de trabalho nos merecemos uns premios como este, tan serios como são os premios platinos. Ojalá que a gente siga apoiando-nos, apoiando esta galinha de premios. Então, para vocês que estão aí viéndonos, sigam apoiando-nos e vivendo-nos através do mundo. Um saludo a todos. Um saludo para toda a gente do lado esquerdo. A gente, assim, já está aqui com quatro documentários maravilhosos, como a gente viu, que é maravilhoso, ou Cartas Mojadas. Todos os quatro filmes são filmes que interessaram ao mundo. Então, assim, é como eu fiz uma mesa aqui, o pessoal que lançou o Blockland. E eles falaram, agora é a era do ouro do documental. Eu entrego o prêmio de melhor filme ibero-americano. Já está misturando o filme? Não, é porque eu estava ali falando, melhor película ibero-americana. Sim, é o último prêmio. Muito surpreendente. Além de mim, só tem a Bárbara, mais indicada como documentário. Ontem a gente comentou que a gente tem que se juntar mais com esse mundo ibero e latino. Porque é incrível, porque além de todo... E aí está Maite Perroni, também invitada. Ela tem uma série que se chama O Juego das Laves, que está em Amazon Prime. Muito interessante sobre intercâmbio de parejas. E aí chegou William Levy, também ficou presente. Ele na última edição está producendo uma película. Está de actor também. E aí segue na indústria vigente. Já não faz tantas novelas. Aunque sim, estive em Colômbia fazendo café com a broma de mulher. Mas agora ele quer falar de cinema. E meterse ao mundo do cinema. Elas pessoas encontram a animação a melhor forma de fazer arte com a que mudar o mundo. Olá, eu sou Maite Perroni. Estou feliz de estar esta noite com a broma de mulher. Porque definitivamente, creo, que temos que seguir fazendo o que nos apasiona, o que nos gusta, de sentirmos muito orgulhosos em nossa reunião da Espanolia. Busquenla. mas como parece. Vamos poder ajudar trouxerensm quartos para cambridge. Não é pra marriage. Vamos lá também. Você tem conversado. E aí 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 Bom até o momento nem William Levi nem mais e postaram nada em seu Instagram até o fechamento desse vídeo sobre a sua participação no evento não postaram nenhuma foto nem nada sobre a noite de gala que aconteceu em Madrid na Espanha porém né uma tal de Ai Laura Laura não sei das quantas postou um story ali que era o after party né ou seja o pós festa né depois da festa teve mais uma festa onde eles bebem né se divertam risada porque na premiação eles não podem beber nada né até porque é uma premiação ao vivo e tal mas depois teve o after party né que é bastante conhecido aí que é depois do evento tem um evento mais mais liberal né tomam bebem e se divertem pra caramba Levi a gente deduz que estava também né assim como Maitê Perroni também com certeza estava nessa nesse pós festa e pós show pós noite de gala mas até o momento nenhum story que mostre os dois é nem Levi nem Maitê postaram nada né também o que chamou atenção dos fãs né muitos fãs aí acabaram falando que Elizabeth e Maitê estavam se alfinetando via stories né porque Elizabeth postou esse story aqui confira Elizabeth postou então essa musiquinha ali né viva sua vida que eu vivo a minha não importa o que digam de mim tá até fez um biquinho e em seguida né no mesmo horário praticamente Maitê Perroni postou uma fotinha em seu Instagram né nos seus stories ali que chamou atenção também e nesse story é uma frase que tá escrito o seguinte se guarda silêncio ou rompe por medo se aceita o que não quer para evitar algo se sorri para apenas baixar atenção se admiras de mentira se nega o que te afeta para mostrar madurez se seduz só por chamar atenção sem um verdadeiro interesse o único que obterás são pessoas que amarão uma máscara e não a ti então a mensagem bem profunda o pessoal falou que foi uma indireta mas eu acho assim que essa frase da Maitê quer dizer assim que a gente tem que se amar amar o próximo por inteiro né não apenas pela sua fachada pela sua aparência amar o que ele sente saber o que o seu companheiro sente o seu sentimento suas angústias suas tristezas suas alegrias para assim poder amar a pessoa por completo né então eu acredito que essa foi a real intenção da frase de Maitê a música que Elizabeth postou em sua foto em seu videozinho ali nos stories é indireta para aquela seguidora que comentou na sua foto né que foi uma total falta de respeito né que ela comentou falando de Maitê Perroni eu levi na foto de Elizabeth e Elizabeth respondeu e não é a única seguidora que comenta nas fotos dela né são várias outras que pra mim são pessoas mais assim mais com problemas né que precisam de tratamento neurológico e tal psiquiátrico que sabe foge do controle a pessoa acha que tem o direito já de criticar de julgar de xingar outra pessoa ou próximo sabe de mandar na vida particular do próximo então acho que essa pessoa aí precisava de tratamento das pessoas que fazem isso e que apoiam isso né mas enfim né a pessoa comentou eu acho que isso daqui não vai surgir a imagem da Elizabeth não vai fazer a Elizabeth tirana com o Levi esse tipo de comentário só surge a imagem de Maitê porque Maitê jamais faria um comentário desse tipo as pessoas que se dizem fã da Maitê usando sua imagem para fazer esse tipo de comentário é muito feio muito muito feio né então uma chance de reencontro o Levi Rony no futuro para uma novela alguma coisa cada vez mais distante por conta desses fãs fanáticos doentes que fazem esse tipo de comentário e é isso que faz com que William e Maitê com certeza não queiram se aproximar muito para evitar esse tipo de comentário que já existe mesmo eles não estando juntos né muito próximos assim mas enfim galera já deixa seu like nesse vídeo se você não deixou por favor me ajuda tá bom é até o momento né no fechamento desse vídeo aí na edição término da edição William nem Maitê perdão postaram nada do evento nada da premiação da premiação tá mas se no outro dia né amanhã outro dia eles postaram alguma coisa da premiação eu vou trazendo para vocês nas lives e nos vídeos tá se acaso eles postaram alguma coisa aí no outro dia tá certo qualquer nova atualização eu trago para vocês em vídeo novo ou em live então já deixa seu joinha inscreva-se ativa o sininho e compartilhe por seus amigos vamos bater quinhentos mil meio milhão de inscritos pessoal falta pouco para meio milhão de inscritos então eu conto com você inscreva-se aqui no canal divulgue para os amigos e se torne mesmo para concorrer blindes comendo aqui o perfil magnate e muitos outros tá e também comenta logo abaixo se aparecer o anúncio deixa o anúncio rodar por inteiro não pula me ajuda muito conto com você galera quero agradecer o carinho quero agradecer a audiência o seu like o seu comentário Deus te abençoe infinitamente uma boa semana se cuidem e lembrando que no dia 9 de outubro tem a estreia do filme Salt Beach Love que é o novo filme do William Levy né que vai estrear em um canal de tv acaba americano e aqui no canal vou trazer tudo sobre o filme para vocês tá bom e também agora em breve Levy irá iniciar as gravações da minissérie A Ilha que ele vai gravar na Ilha de Páscoa ali no Chile pertinho aqui né no país Chile que ele vai gravar essa nova minissérie todas as informações eu vou trazendo para vocês aqui no canal então se inscreva e fique ligadinho tá qualquer nova atualização eu trago para vocês um beijo gratidão por tudo pelo carinho Deus abençoe a sua família muita saúde muita paz obrigado por tudo assistam os vídeos antigos tem várias matérias interessantes de um mês dois meses um ano atrás que você vai gostar obrigado por tudo e claro né volte sempre que eu vou estar aqui te esperando beijo e aí finalmente conheço a Espanha finalmente conheço a Espanha a animação na verdade é o terreno dos sonhos a magia não encontra limites na verdade quando a cor e a alegria invadem a tela muitos criadores encontraram na animação a melhor forma de fazer arte para mudar o mundo é o futuro piano Andrés e aí 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 Tchau.